O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com a Polícia Civil, anunciaram duas mudanças que vão dar mais segurança às mulheres que solicitam medida protetiva contra seus agressores. A primeira delas diz respeito ao botão do pânico, que está no aplicativo de celular com o nome de SOS Mulher. Por meio dele, a vítima pode acionar as forças de segurança quando sente que está em perigo. A partir de agora, a polícia terá autonomia para conceder o uso do botão do pânico de forma provisória. Anteriormente, a liberação só ocorria depois que um juiz analisava o pedido de medida protetiva. Ela já sai da delegacia protegida. A proteção nunca é demais. Se houver necessidade, essa proteção permanecerá e isso será avaliado pelo juiz na oportunidade em que ele avaliará a questão do pedido da medida protetiva e vai avaliar se há necessidade dela permanecer com essa proteção ou se essa proteção não faz mais sentido. O botão do pânico é um aplicativo que faz parte de um conjunto de medidas eletrônicas que a Polícia Civil adotou no ano passado. Uma delas é a medida protetiva online e no pacote da medida protetiva online, o SOS Mulher, que é o aplicativo botão do pânico que visa dar a mulher de maneira privilegiada o amparo através do seu aparelho celular móvel para acionamento imediato das forças policiais em caso de circunstâncias em que ela se sinta correndo risco de vida por parte de seu companheiro, de seu parceiro, de seu marido, namorado. A segunda mudança é na forma de validar o botão. Na versão anterior do aplicativo, o código de acesso só era recebido por e-mail. Agora também poderá ser recebido por meio de WhatsApp. Ela terá realmente essa segurança porque assim que ela encontra-se ali na delegacia pedindo essa medida e o delegado já fez o requerimento, esse botão do pânico já está acionado, ele já está funcionando quando ela sai da delegacia. 3.673 mulheres já utilizaram o aplicativo. Somados foram mais de 231 acionamentos do botão do pânico. O programa também permite solicitar medida protetiva de forma online. Somadas chegam a 4.902 em todo o estado. Crimes contra a mulher já fazem parte de uma triste realidade. Só neste ano foram registrados 18 feminicídios. O SOS Mulher MT existe desde junho do ano passado. É integrado ao processo judicial eletrônico, PJE, e foi desenvolvido pela área de tecnologia da Polícia Civil de Mato Grosso. O Mato Grosso hoje tem o privilégio de ter o melhor botão de pânico do país. E esse botão de pânico, inclusive, inscrito no Prêmio Inovare do CNJ. E a gente espera que realmente esse sistema seja reconhecido nacionalmente e seja adotado por outros estados. Existem diversas modalidades de botão de pânico, mas esse botão de pânico é o único que está integrado ao Tribunal, está integrado à Secretaria de Segurança Pública e efetivamente dá uma resposta segura à vítima.